Tell me more, tell me more, did you get very far? Tell me more, tell me more, like the sea of a car Do-ah-ah, do-do-ah-ah, do-do-ah-ah, do-do-do-do-do Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Quero consertar meu Cadillac We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby